E aí galera, beleza de nata com vocês? Cansadão, com muito sono, olho vermelho, mas estamos aqui nessa maratona de vídeos do novo DLC, hoje eu vou customizar galera o avião, olha o tamanho desse avião, esse avião saiu aí nesse DLC, golpe do juízo final, o helicóptero tá ali, depois a gente vai gravar ele mas olha o tamanho desse avião, é bizarro mano, é muito grande, eu achei que seria menor, mas não é mano, não é pesadão bicho mano, eu nem sei quantas pessoas cabem dentro desse avião, tá ligado? Primeira vez que eu vou entrar nele, vai ter customização, é óbvio, olha o tamanho dele, olha o tamanho desse avião cara, é gigante mano então vamos lá, botar a blindagem, encontrar medidas, encontrar medidas, motor, lembrando que se você tá pobrezinho joga no PC, vai na descrição, shake mods, resolva o seu problema financeiro, que eles resolveram o meu vamos colocar isso aqui, fragmentação, controle, ó tem estampa, vamos ver quais as estampas que tem pra ele nossa, nossa, as estampas estranha mano, olha isso caraca mano olha essas estampas aqui olha essa aqui vou botar ele né, só pra zoar pintura principal, vamos ver o que que muda aqui a estampa já muda, já já toma totalmente a cor deixa eu ver essa aqui ah, muda a cor de dentro, ó ah, clássico não tem tanta cor assim ah mano, não muda quase nada, tá ligado? coloca amarelo posa choque amarelo bom, tá aí tá todo feito, vamos sair do hangar aqui bom pessoal, olha o tamanho desse caraca velho, parece aquelas capuchetas não sei se você já ouviu falar da capucheta olha o tamanho desse avião maluco meu Deus é gigantesco cara caraca moleque vamos subir aqui, vamos ver uou olha só o que que ele tem? bom, eu sei que ele tem uma metralhadora aí que obviamente vai ser usado pelo amiguinho que estiver junto com você mas a princípio ele não tem as bombas mano, esses aviões são muito lentos velho, na moral ó, essas bombas aqui tá, então tá bom eu posso pousar, então tá bom olha esse avião, mano só que eu achei que ele era mais rápido eu pensei que ele seria mais rápido ó o restante galera metralhador, essas coisas que eu tô vendo ali, ó ali em cima vai ser por vai ser usada por alguém certo alguém vai ter que usar um amigo, né a única coisa que a gente pode fazer nele aqui, ó é jogar essas bombas aí peraí, deixa eu abrir ó e é lentão ele, né é muito lento, cara meu Deus vamos pousar ali no no aeroporto vamos pousar ali no aeroporto é uma asa delta, velho asa delta parece uma pipa gigante olha o tamanho é muito grande, cara vamos ver se a gente consegue pousar ali bora lá vamos descer bora lá bom, a princípio é só isso mesmo aquelas metralhadoras não tem mistério guiado e a metralhadora ali em cima ali que vai ser usada com por um amigo, né ó vamos pousar aqui que a gente é piloto a gente é piloto vai, vai uuuuh meu Deus é muito grande, cara é muito grande olha isso, velho olha o tamanho desse avião, mano vem, primeira pessoa olha aí, primeira pessoa será que a gente consegue ir lá pra trás lá deixa eu apertar o H aqui não, nem H nem o G não dá pra ir lá pra trás não é, dois amiguinhos ali pra pra usar as bombas que ele tem, né a metralhadora ali em cima a metralhadora aqui embaixo ó né caraca, ficou bem as turbininhas dele aqui uma, duas, quatro, cinco só isso mesmo eu achei ele muito lento, cara achei lento fácil pra derrubar a não ser que ele seja muito parecido com aquele outro avião mas, 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 mais moderno tá ligado é parecido com aquele avião que saiu na, na, na DLC de, de aviões só que mais moderno só isso nada mais na minha opinião vamos ver bom pessoal isso aí é o novo avião como eu disse tem essas bombas aí e tem dois espaços pra duas pessoas dois amigos, né e nada mais haha não vale, não vale não gostei não bom se gostou clica no gostei compartilha se inscreve no canal obrigado pela moral por assistir até uma próxima fui fui